Aqui na Jamaica nós temos múltiplos roteiros turísticos. Quando um navio aporta, você já deverá ter escolhido um. O mais escolhido é aquele que inclui este lugar onde eu estou. Chama-se Ocho Rios. Coloque aqui embaixo para todo mundo memorizar quando vier para a Jamaica. É que trata-se de um importante ponto turístico. Um parque natural cuja atração, uma das atrações, é essa catarata que vocês estão vendo. É a Duns River Falls, uma catarata que tem 900 pés e onde as pessoas brincam de escalar a catarata. É muito legal. É tido este lugar também como o porto onde Colombo aportou em 1494. Esse feito de Cristóvão Colombo é disputado por outros lugares. Mas aqui é o lugar mais reconhecido como o ponto exato onde Colombo aportou em 1494. Mas o lugar só ficou famoso, só consolidou a sua fama mesmo a partir de 1960, porque todo mundo ficou sabendo que o escritor Ian Fleming morou na Jamaica e foi aqui que ele criou a figura de 007, James Bond. Ele me olhou a duas milhas aproximadamente daqui. Ambiente bom para favorecer a sua inspiração. Ian Fleming escreveu muitos livros, todos aqui, incluindo a série 007, James Bond. Ele era um ex-oficial da inteligência naval do Reino Unido e as suas missões lhe deram inspiração para escrever 12 aventuras de James Bond aqui. Ian Fleming, ele conheceu e se apaixonou pela Jamaica numa das suas missões. A sua casa aqui se chamava Golden Eye e acabou virando hoje um resort que leva o mesmo nome. Golden Eye é também o nome do filme de James Bond com o ator Percy Brosnan. Agora, nesta praia onde nós estamos, batizada de Bond Beach, foi exatamente a praia que a belíssima Úrsula Andrews, do filme 007, contra o satânico Dr. No, se celebrizou. Linda, toda paramentada com seu biquíni de couro branco, com aquela faca. Foi um símbolo sexual. A partir daí, a nossa Úrsula Andrews, a primeira Bond Girl, virou uma celebridade. Olha, a propósito, o nosso Top Ten de hoje mostra as 10 Bond Girls mais famosas entre as 50 que protagonizaram a série 007. No ar, o nosso Top Ten. Em décimo lugar, a própria Úrsula Andrews. Repetindo, ela foi ao lado de Sean Connery, a primeira Bond Girl do cinema. Em nono lugar, Honor Blackman, foi a Bond Girl mais velha. Quando ela filmou, ela tinha 37 anos. E ela viveu o papel de Pissy Gallery, em 007, contra Goldfinger. Um dos personagens mais polêmicos, porque o seu nome é Pissy, que em inglês, é uma gíria para o órgão sexual feminino. Epa. Skip it. I'm not interested. Let's go. Em oitavo lugar, também em 007, contra Goldfinger, Shirley Eaton, no papel de Jill Masterson. Morre por asfixia no filme, depois de ter sido coberta inteiramente de ouro. Por causa da cena, com o seu corpo pintado de dourado, Shirley caiu nas graças de todos os fãs. I'm beginning to like you, Mr. Bond. Em sétimo lugar, Mie Rama. Ela interpretou a primeira Bond Girl asiática. No filme, ela trabalhava para o serviço secreto japonês. E ela se une a Bond em 007, só se vive duas vezes. Sexto lugar, o longa Os Diamantes São Eternos. Tem a primeira Bond Girl negra, a atriz Trina Parks. All yours, Bambi. Em quinto lugar, Maud Adams. Foi a única a aparecer em três filmes. O Homem com a Pistola de Ouro, Octopussy e também Na Mira dos Assassinos. Em quarto lugar, Barbara Beck. Ela vive uma agente da KGB que tem a intenção de matar James Bond. E acaba, claro, se apaixonando por ele. O filme, O Espião Que Me Amava. Em terceiro lugar, também em 007, Na Mira dos Assassinos, nós temos a modelo, a atriz e cantora Grace Jones, do papel da vilã May Day. Em segundo lugar, nós colocamos Frank Jensen. Foi a vilã do filme 007 contra Golden Eye. Ela também ficou na ciranda dos comentários, porque foi a primeira Bond Girl que apareceu tendo um orgasmo na telona. E em primeiro lugar, Eva Green. Eva Green, ela foi o primeiro amor de James Bond na tela, no longa Cassino Royale, de 2006. A relação dos dois vai marcar para sempre a forma como James Bond tratará as mulheres. E aí E aí E aí E aí E aí E aí